Nasce uma estrela. Apresentamos Marco Paulo. Marco Paulo é um nome conhecido em todo o Portugal. Um cantor talentoso, um entertainer amado. Durante décadas ele tocou corações com a sua bela voz. A sua música traz alegria a pessoas de todas as idades. Marco Paulo é um verdadeiro ícone. Mas a jornada de Marco não foi isenta de desafios. Ele enfrentou um oponente formidável, o cancro. Não uma, mas várias vezes. Ao longo de tudo, Marco mostrou uma força incrível. Ele nunca perdeu a esperança. A sua história é de resiliência. É sobre o poder do espírito humano. A jornada de Marco Paulo inspira-nos a todos. Ele ensina-nos a lutar. Ele mostra-nos como encontrar esperança nos momentos mais sombrios. A primeira batalha. Uma prova de força. Em 1996, Marco Paulo recebeu a notícia que mudaria a sua vida para sempre. Foi-lhe diagnosticado cancro da mama. O diagnóstico foi um choque. Cancro é uma palavra assustadora. Pode fazer-nos sentir medo. Mas Marco recusou-se a deixar o medo controlá-lo. Ele enfrentou o desafio de frente. Foi submetido a cirurgia e tratamento. Foi um momento difícil. No entanto, Marco permaneceu otimista. Ele inspirou-se na sua fé. Ele apoiou-se no amor da sua família e fãs. Ao longo do seu tratamento, Marco continuou a cantar. A música tornou-se a sua terapia. Deu-lhe consolo. Deu-lhe força. Nunca desistir. Segunda e terceira rondas. Marco Paulo lutou muito e venceu a sua primeira batalha contra o cancro. Foi lidado alta. Livre de cancro. Foi uma época de festa. Voltou aos palcos com energia renovada. Estava grato por estar vivo. Estava pronto para partilhar a sua música com o mundo. Mas o cancro é um inimigo implacável. Em 2004, voltou. Desta vez, foi cancro testicular. Mais uma vez, Marco enfrentou o desafio com coragem. Submeteu-se a cirurgia e tratamento. Marco nunca deixou que o cancro silenciasse a sua voz. Continuou a cantar. Usou a sua plataforma para divulgar e consciencializar. Ele queria ajudar outras pessoas a enfrentar batalhas semelhantes. A sua bravura era inspiradora. E a sua luta não tinha terminado. Em 2010, Marco enfrentou o cancro pela terceira vez. Desta vez, foi linfoma. Em cada desafio, o espírito de Marco permaneceu inabalável. Ele era um guerreiro. Ele era um sobrevivente. Enfrentar o medo com fé, a luz guia de Marco. Enfrentar o cancro várias vezes pode ser incrivelmente assustador. O medo do desconhecido pode ser avassalador. Mas Marco Paulo encontrou consolo na sua fé. Ele é um católico devoto. A sua crença deu-lhe força, deu-lhe esperança. Marco acredita que tudo acontece por uma razão. Ele vê as suas batalhas contra o cancro como um teste a sua fé. Ele acredita que Deus está com ele, a cada passo do caminho. Esta crença dá-lhe conforto. Permite-lhe enfrentar os seus desafios com coragem. A sua fé não é apenas sobre encontrar força em tempos difíceis. Também é sobre encontrar um propósito. Marco acredita que as suas experiências lideram uma plataforma. Ele pode usar a sua voz para inspirar outros. Ele pode espalhar uma mensagem de esperança. Música como Medicina. O poder curativo da canção. Ao longo das suas batalhas contra o cancro, a música tem sido a companheira constante de Marco, sido a sua terapia, o seu refúgio, a sua fonte de força. Quando as palavras lhe faltavam, a música falava. Permitiu-lhe expressar as suas emoções. Ajudou-o a curar-se. O amor de Marco pela música é evidente em cada nota que canta. A sua voz está repleta de emoção. Ela ressoa com pessoas que enfrentaram os seus próprios desafios. As suas músicas não são apenas melodias. São histórias de esperança, resiliência e vontade de viver. A música não tem sido apenas uma fonte de cura pessoal para Marco. Também tem sido uma forma de se conectar com outras pessoas. As suas canções trouxeram conforto a inúmeras pessoas que lutam contra o cancro. Deram consolo àqueles que enfrentam as suas próprias lutas. Partilhar a sua história. Inspirar outros a lutar. Marco Paulo compreende o medo e a incerteza que acompanham um diagnóstico de cancro. Ele viveu isso. É por isso que ele é tão aberto sobre a sua jornada. Ele partilha a sua história para inspirar outras pessoas. Ele quer que as pessoas saibam que não estão sozinhas. Marco tornou-se um farol de esperança para doentes com cancro e suas famílias. Ele discursa em eventos. Concede entrevistas. Ele partilha as suas experiências com honestidade e vulnerabilidade. A sua vontade de ser aberto sobre as suas lutas é verdadeiramente inspiradora. Ele fala sobre a importância da deteção precoce. Ele enfatiza a necessidade de uma atitude positiva. Ele encoraja as pessoas a nunca perderem a esperança. A mensagem de Marco é simples, mais poderosa. Você consegue vencer isto. Um farol de esperança. A mensagem de Marco para o mundo. A história de Marco Paulo é uma prova da força do espírito humano. Ele enfrentou desafios incríveis, mas seu espírito permanece inabalável. Sua mensagem de esperança e resiliência ressoa com pessoas ao redor do mundo. Ele nos ensina que mesmo nos momentos mais sombrios, sempre há luz. O otimismo de Marco é contagiante. Ele nos lembra que a vida é preciosa. Ele nos encoraja a valorizar cada momento. Ele nos ensina a encontrar alegria nas coisas simples. Sua mensagem é um poderoso lembrete de que somos mais fortes do que pensamos. Ele nos mostra que é normal ser vulnerável. É normal pedir ajuda. É normal ter momentos de dúvida. O que importa é que nunca desistamos. Continuamos lutando. Continuamos acreditando. A vida além do cancro. Abraçando cada dia. A jornada de Marco Paulo é um poderoso lembrete de que há vida além do cancro. Ele emergiu de suas batalhas mais forte do que nunca. Ele aprecia os prazeres simples da vida. Ele encontra alegria em passar tempo com seus entes queridos. Ele é grato por cada dia. A história de Marco nos ensina que nossos desafios não nos definem. Eles nos moldam. Eles nos tornam mais fortes. Eles nos fazem apreciar os bons momentos ainda mais. A vida é um presente. A jornada de Marco Paulo nos lembra de vivê-la ao máximo. Ele nos mostra que é possível encontrar felicidade e realização após o cancro. Trata-se de focar no positivo. Trata-se de se cercar de amor e apoio. Trata-se de abraçar cada dia como um novo começo. O poder do pensamento positivo. Encontrando luz na escuridão. Uma das coisas mais inspiradoras sobre Marco Paulo é seu otimismo inabalável. Mesmo diante da adversidade, ele escolhe ver o bem. Ele se concentra nas coisas pelas quais é grato. Ele se cerca de pessoas positivas. A atitude positiva de Marco tem sido fundamental em sua recuperação. Estudos têm demonstrado que uma atitude positiva pode fortalecer o sistema imunológico. Pode melhorar os mecanismos de enfrentamento. Pode até levar a melhores resultados de tratamento. A história de Marco é uma prova do poder do pensamento positivo. Ele nos ensina que nossa mentalidade é importante. Quando escolhemos focar no bem, convidamos mais bem para nossas vidas. Atraímos esperança. Atraímos cura. O legado de Marco Paulo. Uma sinfonia de coragem. O legado de Marco Paulo se estende muito além do palco. Ele é um símbolo de esperança, resiliência e do poder do espírito humano. Sua música tocou inúmeras vidas. Sua história inspirou pessoas ao redor do mundo. Ele nos mostrou que mesmo nos momentos mais sombrios, sempre há luz. A jornada de Marco é uma sinfonia de coragem, fé e o poder curativo da música. Ele nos ensinou a abraçar os desafios da vida com graça e determinação. Ele nos mostrou que é normal ser vulnerável. É normal pedir ajuda. É normal ter momentos de dúvida. O que importa é que nunca desistamos. Continuamos lutando. Continuamos acreditando. Seu legado é um lembrete de que todos nós somos capazes de superar a adversidade. Todos nós temos a força interior para enfrentar nossos medos e emergir mais fortes do outro lado. A história de Marco Paulo é um presente para o mundo. É um farol de esperança que continuará a brilhar intensamente por gerações vindouras. Juntando-se à luta. Apoiando a conscientização sobre o cancro. A história de Marco Paulo destaca a importância da conscientização sobre o cancro e da deteção precoce. O cancro é uma epidemia global, afetando milhões de pessoas a cada ano. Mas com a deteção precoce e tratamento, muitas formas de cancro são tratáveis e até curáveis. Todos nós podemos desempenhar um papel na luta contra o cancro. Podemos apoiar organizações dedicadas à pesquisa do cancro. Podemos participar em eventos de angariação de fundos. Podemos educar a nós mesmos e aos outros sobre a importância da deteção precoce. E o mais importante, podemos oferecer amor e apoio àqueles que lutam contra o cancro. A jornada de Marco Paulo é um chamado à ação. Honremos seu legado juntando-nos à luta.